Alteza Imperial e Real, Senhores Diretores do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa, Transição, Família e Propriedade, Senhores Diretores da TFT Chilena e Uruguaia e que nos honram e alegam com a sua presença, Senhoras, Meus caros Congressistas, não sei se vos ocorreu, quanto há de estranho e ao mesmo tempo de admirável, neste fato de que às onze e dez da noite, desta noite do século XX, deste noturno século XX, às onze e dez da noite, numa sala, numa cidade que estua de progresso e de riqueza material, numa sala desta cidade, aonde os jovens se entregam neste momento, ou ao prazer, ou ao estudo que os prepara para a vida, para a carreira e para as alegrias da existência terrena, neste momento, uma sala cheia de jovens. Nesta sala, um coro canta, um cântico de há dois mil e quinhentos anos atrás e nada menos do que isto. É o gemido, é uma lamentação do profeta Jeremias, diante de Cristo, portanto, que nos dá o quadro desolador de uma cidade abandonada, de uma cidade deserta, de uma cidade em ruínas. E o profeta que antevê a ruína desta cidade, entretanto florescente, no momento em que ele fazia a sua profecia, o profeta que antevê esta ruína diz. O que aconteceu com esta cidade, que era antigamente como uma rainha no meio dos seus filhos? O que aconteceu com esta cidade, que governava todas as províncias do povo eleito? O que aconteceu com ela, que ela está abandonada, ela está sentada de lado? Todos os seus amigos desertaram dela as suas vias, choram porque estão vazias, não há mais quem as frequente. O que aconteceu? Ó contigo, cidade gloriosa! Ó contigo, cidade eleita, para que do alto e da culminância de tua glória e de seu poder, tu te vistes arrastada a este estado de desolação e de miséria. Estes são os sentimentos que o canto sagrado engendrado pela igreja católica, exprime de modo tão harmonioso com o texto do profeta Jeremias e que se concluem com esta exclamação, Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. O que vale a dizer? Jerusalém, quando era a cidade que amava a Deus, que era por Deus amada e que lhe retribuía todo o seu amor, Jerusalém era a rainha do povo eleito, esse povo que pela graça e pela promessa era o rei da terra. Jerusalém, em certo momento, deixou de amar o Deus que amava, Jerusalém perdeu sua glória e perdeu seu lustre, Jerusalém, ainda rica, ainda poderosa, já estava com o selo da morte gravado sobre a fronte. O profeta o previa e ele dizia, que em pouco tempo sua glória terá passado, em pouco tempo sua riqueza será amada, em pouco tempo teu presente estará destruído e, ó tu, rainha, estarás destronada, porque tu deixaste de amar aquele de quem te vinha, toda a tua glória, toda a tua grandeza, todo o teu poder, deixaste de ser agradecida para o teu grande benfeitor. E assim, Jerusalém, retirou-se de ti aquele de quem vivias. Morrerás, morrerás fatalmente, todos os teus recursos de nada te adiantam, enquanto não te converteres a Deus. E ele concluía, converte-te, portanto, porque o resto é para ti, abominação, desolação. Este cântico velho de dois mil e quinhentos anos, meus caros amigos, este cântico é de uma atualidade pungente, se nós consideramos que ele é entoado da corola do que há de mais interno de uma grande cidade do progresso moderno, de uma dessas muitas babéis que o progresso e a técnica acumulam pelo mundo afora, que estão, no momento, no ápice de sua grandeza. Cidades tão imensas que nunca pensaram ser tão grandes, tão ricas que nunca pensaram ser tão ricas, e que, entretanto, ó coisa espantosa, se nós não nos detemos apenas nas aparências materiais, mas se nós olhamos para as realidades espirituais mais profundas, se nós olhamos pelos sintomas da vida social e até da vida econômica, nós vemos que são cidades trabalhadas por uma crise tão grande como elas, que se emeaça de um momento para o outro, tornar-se maior do que elas. Cidades de correria, cidades de estropelia, cidades de aflição, cidades de angústia, cidades de luta, cidades de poluição, cidades de desordem, cidades em que os problemas se multiplicam uns por cima dos outros, formando babéis de interrogação maiores do que as babéis de cimento que o progresso levantou. Cidades nas quais é evidente que uma agitação com uma causa única, com uma razão única, se desenvolve em sintomas múltiplos, de maneira tal que a gente se pergunta o que aconteceu com essa cidade, o que foi feito de sua riqueza, o que foi feito do seu poder para ela não poder mais dominar os germes de degeneriscência que nela se encontram. E nós então voltamos os nossos olhos para as folhas da imprensa. Nós olhamos, ouvimos a televisão, ouvimos o rádio e palavras novas, fórmulas novas, conceitos novos que há dez anos atrás ainda ninguém ouvia, nós vemos que saltam desses instrumentos de comunicação social como pedras que nos agridem. Fala-se de contestação, fala-se de hipismo, fala-se de luta de classes, fala-se de desordem, fala-se de toda espécie de crimes, fala-se de toda espécie de fórmulas novas de desagregação social, que nós nos perguntamos isso tudo no seu conjunto que representa. Fala-se de establishment. O que é que vem a ser definidamente establishment? O que é que é esta imensa luta em que o establishment parece se decompor, se desagregar e se desfazer? Afinal de contas, há quantas estamos? Essa pergunta que foi objeto de várias respostas durante a semana de estudo de formação anticomunista de que participar, essa pergunta deve estar respondida de um modo sintético na conferência de enterramento, porque é em função dela que deslutar. Vós deveis ter bem em mente qual é a força e qual é a fraqueza, qual é a glória e qual é a vergonha do colosso debaixo de cuja sombra viveis. Vós deveis ter bem em mente qual é o seu inimigo, o que vós deveis fazer para com ele, o que vós deveis fazer por ele, o que vós deveis fazer contra ele, e é com uma visão simples, uma visão clara, uma visão definida deste quadro, e daí nasce não só a visão de vosso dever, mas a visão da viabilidade de vossa missão. O que é que vem a ser, antes de tudo, o establishment? Muitas vezes se fala disso, mas me parece que nesta conferência de enterramento, uma noção inteiramente clara a respeito do assunto vale a pena ser enunciada. A palavra establishment, como vós bem sabeis, vem do inglês, que poderia traduzir-se para português como estabelecimento. Estabelecido é aquilo que repousa firmemente nas suas próprias bases, é aquilo que está, que é estável, que é firme. O establishment é, portanto, na linguagem dos povos anglo-saxônicos, o conjunto das estruturas sociais de uma determinada nação, ou de uma determinada área de civilização, ou é o conjunto dos homens que ocupam os lugares dirigentes dessas estruturas sociais, que são os homens estabelecidos por excelência. Quer dizer que têm uma base firme, uma vida firme, uma situação organizada, que, por causa disso, com maior ou menor riqueza, representam a parte estável da sociedade, a parte que vai para frente da sociedade, a parte que anda na sociedade, que representam, portanto, o centro de gravidade da sociedade. Esse é o establishment. Qual é a posição do establishment nos dias de hoje? A posição do establishment, em face da doutrina católica, que marca por uma estranha contradição, porque ele é, ao mesmo tempo, a justaposição de uma série de tradições que emanam dos velhos séculos da civilização cristã, uma série de convicções religiosas que são decorrentes da adesão ao magistério da igreja católica, pelo menos nos países católicos, e, ao mesmo tempo, um modo de sentir, um modo de viver, um modo de tocar a existência terrena que não tem relação com isso, que forma no que diz respeito à tradição católica e à cultura católica e à religião católica, como que um outro todo que não tem com ela nenhum nexo e que até entra com ela em contradição. O establishment, visto no seu aspecto pejorativo, quer dizer, descontados os elementos que constituem sempre, exceção, as regras boas como as regras más e tristes, descontados esses elementos, o establishment é, por definição, situado sobre uma contradição, e essa contradição é a alegria e a aflição da vida do homem típico do establishment. Para o homem típico do establishment, se nós lhe perguntarmos, o senhor tem religião? Ele dirá, tenho, certamente. Pergunta-se, qual é a sua religião católica, apostólica, romana? Mas o senhor, então, crê em tudo quanto a igreja crê? Naturalmente, creio. O senhor pratica tudo quanto a igreja manda? A segurança é menor. Bom, eu cá faço o que posso. Eu não estou assim, pensando em religião. A minha vida é muito dura. Eu tenho aqui meu balcão, onde eu vendo coisas. Eu tenho meu escritório, eu tenho minha indústria. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho mulher e filhos. Eu quero fazer carreira. O senhor compreende? Eu tenho só 50 anos. Tenho só 60 anos. Eu ainda tenho muito que viver. Até os 90 eu tenho muito dinheiro para ganhar. Eu tenho um futuro diante de mim. De maneira que eu não tenho minha atenção muito voltada diretamente para esses problemas religiosos. Mas, assim, quando eu penso nisso, etc., em linhas gerais, eu creio que sim. Eu pratico mais ou menos o que a igreja manda praticar. Então, o senhor está satisfeito consigo como católico? Sim. Ele já começa a estranhar a pergunta. A pergunta começa a se tornar para ele impertinente. Sim. Estou satisfeito comigo como católico. A gente dirá a ele, bem, mas, afinal de contas, o que é que o senhor, então, quer fazer da vida? Ele dizia, é simples. Eu espero, e aí o establishment se divide em dois ramos. Há alguns que são mais francos e dizem, bem, eu sei, no fundo, que eu violo a doutrina da igreja. Nação. Eu sei que eu peco. Mas, há pregadores que me dizem que o inferno não existe mais. É simpático a fé. Eu confesso que tenho dormido melhor depois que eu tenho ouvido dizer isso. São, assim, pregadores progressistas, arejados, que me dizem que esses velhos dogmas são do tempo da Inquisição. O inferno foi uma Inquisição montada por Deus, mas Deus, agora, aposentou seus atributos de Inquisidor. Deus não tem mais o ar de um monarca que domina o céu e a terra, mas de um presidente da República camarada que toca a coisa da sufrague universal e que governa contando um pouco com o nosso apoio, com a nossa simpatia. Nós somos o eleitorado de Deus e ele precisa um tanto de nós para que ainda haja gente dentro da igreja católica, compreende? Ele não pode ficar com a igreja católica vazia, né? Ele prometeu que a igreja não morreria se ele mantiver a antiga doutrina. Ela se esvazia inteiramente, ela morre e ele precisa também de nós. Então, parece que essa história de inferno ele encerrou. Há outros padres que não são tão radicais. Não dizem que o inferno acabou, mas dizem que praticamente ninguém cai no inferno. É um verdadeiro azar alguém cair no inferno. Eu, por mim, acho que vale a pena levar uma vida gostosa e correr o risco. É um azar pequeno, segundo dizem os pregadores. Eu levo uma vida deliciosa, eu dou esmolas, mando celebrar umas missas. De vez em quando eu rezo um pouquinho, quando me dá vontade. Nas horas de aflição, quando eu estou doente, eu rezo. Quando eu preciso de dinheiro, eu rezo. Enfim, quando eu preciso de Deus para qualquer coisa, não deixa de ser verdade que eu me lembro um pouco dele. Bem, e eu espero com isso, ser da cota majoritária e privilegiada, que a última hora espiguto, pendura no gancho. O senhor já pensou, doutor Plinio, que bom negócio. Eu peco, 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 a última hora eu levo uma absorvição e vou para o céu. E que mau negócio seu. Que mau negócio dessa gente da TFP. Luta, se esvalda, sofre. Não faz o dinheiro que eu faço. Não adquire a importância que eu adquiro. Não leva a vida larga que eu levo. Não é ter importância de um manipulador de milhões, como sou eu. E depois, no fim, se encontra comigo largalado no céu. Que coisa engraçada, hein? Quando morrermos juntos e que formos aí ao caminho do tribunal da penitência, do tribunal de Deus, quer dizer, do juízo individual, juízo privado, o senhor se sentirá apertado por alguém. Olha, e sou eu pecador. O senhor levou a sua vida de luta e eu levei a minha vida de conforto. Eu corri um riscozinho e o senhor não quis correr risco nenhum. Azar seu. O senhor levou uma vida ruim e eu levei uma vida boa. No fim, nos encontramos juntos ou que está eu mais na frente do que o senhor. Porque, afinal de contas, eu fiz dinheiro e dei esmola. O senhor não fez dinheiro e não deu esmola. Eu passei ainda na frente do senhor. Outro, outro, e isso será bem mais raro, dirá pura e simplesmente o seguinte. Eu não creio no céu nem no inferno. Não me amorem com essas questões. Mas esta é a exceção. Em geral, a posição estabilimentária, em parte da religião e dos seus deveres, é essa. Por causa disso, também, o homem do establishment tem horror a certas perguntas. Se a gente lhe perguntar o seguinte. Eu vi uma vez uma pessoa perguntar mais ou menos isto a um dos cresos de São Paulo. Esse creso falava das fábricas que tinha. Eram centenas. Do trabalho que as fábricas lhe dão. Era não sei quanto. Alguém que estava junto dele lhe fez a seguinte pergunta. Fulano, quanto por cento do seu dinheiro você gasta para levar uma vida bonita? Para ter uma bonita casa, para comprar obras de arte, para se cultivar, para ornar o seu espírito, para praticar a virtude? E ele não pode. É preciso investir. Reinvestir de novo. Eu fico com uma parcela pequena daquilo que eu ganho. Sua pergunta, disse ele, recende ao aristocratismo antigo, em que o indivíduo tinha dinheiro para levar uma boa vida. O plutocrata moderno não quer mais levar uma boa vida. Ele quer apenas acumular dinheiro sobre dinheiro. Reinvestir para ir reinvestir. E ser cada vez mais rico. A interlocutora, os senhores estão vendo que a pergunta tinha sagacidade feminina. A interlocutora perguntou a ele, mas mais rico, mais rico para quê? No fim, o que é que você vai fazer desse dinheiro? Diz ele, bem, é os outros sentirem que se eu pudesse eu gastaria. Se eu quisesse eu gastaria. É os outros sentirem que eu manobro milhões e que quem manobra milhões, manobra milhões de homens. É sentirem que eu posso ser nocivo ou eu posso ser favorável a quem eu quiser. E que milhões ficam dependendo de mim. Então, a pessoa perguntou, tá bom, e o que é que você lucra com isso? Do que é que te adianta admirar em você o luxo que você teria e não tem? Do que é que te adianta admirar em você um poder que, em última análise, você exerce apenas uma parcela, em parcela do que você poderia exercer? Porque você fica com aquela história, eu poderia dar isso, poderia dar aquilo, dar aquilo, mas não dá nada para ninguém para reinvestir, e em última análise, ninguém recebe nada de você. E, portanto, seu poder é um poder ilusório. Você morra, o que é que você conta da sua vida? Um resmungo voltar às costas, mas você, porque a pergunta incomoda. Qual é a finalidade dessa vida? Qual é a razão de ser dessa vida? Que vida essa vida monta para os outros? É uma vida que, do parte do ponto de vista, do luxo público, é pomposa. Quem olha para os arranha-céus, tem a impressão de superposição de palácios. Não tem, não define o arranha-céu como uma superposição de cachorros, mas uma superposição de palácios. Quem vê uma grande avenida, asfaltada, passando automóveis, não se dá conta de que aquela gente vai correndo para um lugar, correndo para outra, aflita, preocupada, olha apenas para o automóvel que desliza sobre o asfalto e diz que beleza. Como esta máquina é poderosa. Depois, como esta lataria é azul, ou vermelha, ou verde. Como ela está bem equipada. Como é agradável ver essa torrente de ouro representada por esses mundos de automóveis que circulam pela cidade. Que coisa bonita, que coisa estupenda. Mas quando a gente analisa mais de perto, os apartamentos são acanhados. A vida é dura. O automóvel é uma espécie de gaiola de metal que leva a gente correndo através de ruas e ruas de um lugar para outro, sem que a gente tenha o tempo de passear, de se deter, de olhar alguma coisinha, de examinar alguma outra, de conversar com alguém. Mas não tem tempo, tem que ir correndo, tem que ir correndo, que ainda a gente vai mais aflito do que no tempo que andava em carruagem a cavalo. Porque é que é para atravessar depressa o lugar, onde está o sinal, onde está o luminoso azul, o verde, para poder passar para o vermelho e não trancar. Quer dizer, tudo isto é um conjunto de aflições. É um conjunto de excitações. Que é poluição. E que toda desordem do mundo contemporâneo agrava. A superorganização. Cada vez mais a gente vai sentindo um simples número. A gente não é mais alguém. A gente é alguma coisa. Cada um de nós faz parte de duas, três, quatro organizações que têm fichas, que impõem obrigações, que devem ser cumpridas em horário certo. A gente tem que correr para cumprir essas obrigações. Se não cumprir, tem um desconto. Se cumprir, tem uma promoção. Depois tem tal outra coisa para chegar para tal aposentadoria, para tal documento de segurança. Até chegar a um ponto em que a pessoa tem a sua vida na aparência blindada contra toda espécie de inseguranças e de apreensões. Na realidade, entretanto, polvoada de preocupações, polvoada de tormentos, polvoada de angústia. E então, é impossível evitar a impressão de que essa sociedade está numa desagregação, de que essa sociedade se encontra numa crise da qual o próprio burguês, o próprio homem do establishment, hoje em dia se vai dando conta mais do que nunca. Porque nas suas horas de laver, nas horas em que ele está entregue a si mesmo e em que ele não pode deixar de pensar a respeito do sentido do que ele está fazendo, Nessas horas, por certo, o homem do establishment vê que ele está numa contradição, que ele tem uma vida que não tem sentido, que ele organizou a sua vida na base de um laicismo e de um laicismo insincero. Ele se diz, crente em Deus e filho da igreja, mas a sua vida é uma vida que é exclusivamente para si mesmo e para a sua própria vantagem. E do céu, ele quer apenas o necessário para gozar vantagens lá. O céu é para ele um supremo instituto de aposentadorias e pensões, onde ele vai e onde não lhe interessa muito que haja Deus. Ele apenas quer é que não haja inferno e que ele possa continuar a gozar da existência de algum modo lá. E ele compreende que nada disso resiste à análise, que nada disso é sério. Ele compreende que nada disso tem razão de ser e para ele, nas suas horas de vácuo, nas suas horas de aflição, nas suas horas de tormento, ele naturalmente sente que o mundo em que ele baseou toda a sua felicidade, toda a sua vida, é um mundo trincado. É um mundo que não subsiste, é um mundo que se desagrega. E o terror para ele é exatamente quando ele abre as folhas de jornais, ele ouve falar de hipismo, de contestação, de terrorismo, de revolução social, de quanta outra coisa. E ele então compreende o seguinte, e isso com terror para ele. Ele compreende que outros mais lógicos do que ele tiraram as consequências daquilo que ele não ousou tirar. Ele já apresentou certos princípios e outros mais lógicos tiraram as consequências. Se a vida é feita para gozar, responde o hippie ao milhardário. Se a vida é feita para o prazer, ainda que seja o prazer de ser poderoso e de iludir milhões a respeito do seu próprio luz, se a vida é feita para o prazer, então a vida não deve ser feita para o esforço, porque o esforço é o contrário do prazer. A vida não deve ser feita para a norma, porque a norma nos impõe de fazermos coisas que nós não quereríamos. A vida deve ser feita para o deixar estar, para o deixar correr, para o entregar-se completamente ao capricho e à imaginação. E não há vantagem que pague nesta terra tudo quanto o homem paga pela sua civilização. Estudar em pequeno. Submeter-se às regras da educação que exigem tantas vezes uma verdadeira febre. Entrar num curso. Aceitar um emprego. Levar a vida inteira fazendo coisas que a gente não quereria, para ter o pequeno prêmio que dentro de suas faustosas babéis oferece ao mundo contemporâneo, à sociedade e à estrutura contemporânea, diz o hippie, isso não vale a pena. É mau negócio. E eu tiro minhas consequências. Eu abandono tudo isto. Eu deixo a sociedade estável e entro para o mundo instável. Um mundo da aventura, um mundo da fantasia, um mundo da precariedade. O burguês detesta aventura. O burguês prevê. O burguês planeja. O burguês detesta fantasia. Ele recorre à técnica para dizer o que ele deve fazer. O burguês detesta o imprevisto. O burguês age de acordo com métodos que a técnica lhe indicou, normas que são condição para ele ter alguma coisa na sociedade. Tá bom? Eu hippie desço tudo isto. Eu vou viver ao léu e vou erigir como princípio normativo da vida o seguinte. É gostoso ter fantasia. É gostoso fazer o que me dá na cabeça. Eu vou levar a vida de um homem que vive como me dá na cabeça. Então, desmazelo completo. Roupas ao léu. As mais cômodas possíveis e as menos extensas possíveis. Porque a roupa ainda é uma preocupação. E tanto quanto possível, mais vale a pena caminhar para o nudismo, que é a despreocupação social. Maneiras nenhuma. Os senhores têm visto andar pela rua esses pobres miseráveis com caras estuporadas. A gente passa, olham para a gente assim, tentam sorrir ou cumprimentar, andando assim, ostensivamente. Como quem não tem em que erário definido. Não sabe onde vai. Rola de um lado para outro. Come como um bicho. Aonde encontra comida para comer. Aonde tem sombra deita. Quando tem vontade de andar, anda. E faz tudo quanto lhe dá na cabeça. E nós temos, então, a sociedade da negação de todos os valores, que se forma em parte da sociedade que afirmou uma tabela de valores, mas como nós veremos daqui a pouco, afirmou de um modo errado. Nós temos o não mais rotundo. Nós temos o hipismo nos seus três coloridos. Há um hipismo que nós poderíamos chamar hipismo branco, desde que se supusesse vinte aspas depois de cada lado da palavra branca. É branco apenas porque há outros mais negros do que ele. É o hipismo da vagabundagem. É o hipismo do amor livre. É o hipismo da outra palavra nova, que não existia antigamente. É o hipismo do unissex. É o hipismo miserável, do gay power. É o hipismo da vida sem profissão definida, a não ser nos pequenos trabalhinhos feitos, provavelmente, para disfarçar o dinheiro que recebem as ocultas, de fontes ocultas, para viver realmente de acordo com o nível mínimo que a vida contemporânea existe, para não morrer de fome. Esse hipismo é branco, porque ele não é tão terrível quanto o hipismo que vem depois. E que é o hipismo negro. É o hipismo satânico. O satanismo entra pelos domínios do hipismo adentro. E ele, através do hipismo, organiza a volta de Satanás à terra. O mundo inteiro foi abalado anos atrás por um crime que é o símbolo do hipismo negro, mas que é um crime que não é um fato isolado, mas é um conto dentro de uma série de outros contos, dentro de uma série de outras ignomínias que o hipismo negro tem feito. Os senhores se lembram do famoso assassinato nos Estados Unidos. Um grupo de hipismo que entra em uma casa de família, que mata uma moça, mata outras pessoas, mata por querer matar, com o sangue das vítimas, escreve na parede. Pigs quer dizer portos. São burgueses que se fervam nos prazeres da civilização burguesa. Então, são portos que eles abandonam essa gente, a execração pública, e declaram que fizeram isto em união com Satanás, por um culto satânico, para fazer o mal, para liquidar tudo quanto existe, porque assim deve ser. Um amigo meu, um amigo nosso, que veio recentemente dos Estados Unidos, contou-nos que nos Estados Unidos, terra onde essas coisas estejam extraordinariamente, nos Estados Unidos, é de tal maneira, vai de tal maneira, se multiplicando, o número de casos de hipismo negro, que ele, na entrada da Catedral de São Patrício, nos Estados Unidos, viu homens com capas pretas, vendendo revistas de culto a Satanás, para os católicos que quisessem entrar. A capa preta era a capa da cor do demônio. E, muito sablishmentariamente, os católicos entravam correndo, porque era hora da missa. Olhavam para aquele e diziam, bem, que aqui é o culto a Satanás. É coisa normal, como se fosse qualquer outra coisa. A aberração passou a se tornar normal hoje em dia. E entravam para rezar, cogitando hoje em dia, pelos seus próprios interesses privados, que eles iam expor a Deus nosso Senhor. Os senhores vêm, congresso de bruxas nos Estados Unidos, na Inglaterra, que indicam um desenvolvimento do satanismo no mundo extraordinário. As revistas satânicas na Inglaterra se multiplicam enormemente. O satanismo é o conceptário do hipismo, porque nós podemos dizer que, diante de Deus, com o seu universo organizado, com o seu céu, com as legiões de anjos e a perspectiva da terra, da igreja e dos santos que haviam de ser o céu, Deus fazia, às vezes, ou era a personificação da ordem e do bem. E houve um primeiro que disse que não queria lei, que não queria autoridade, que não queria ordem, e queria agir de acordo com aquilo que, dentro das peculiaridades da natureza angélica, nós poderíamos chamar a sua fantasia, e por isso proclamou, não servirei, e foi precipitado no inferno. Quer dizer, o hipismo e o satanismo têm uma condaturalidade extraordinária. E, aos poucos, nós vamos ver como o hipismo branco vai sendo absorvido pelo hipismo preto, de maneira tal que nós podemos considerar o hipismo branco como uma periferia do hipismo preto e nada mais. Além disso, nós temos o hipismo vermelho. Qual é o hipismo vermelho? É o terror. A manifestação mais recente e mais aguda desse terror foi aquela série de terroristas que, no aeroporto de Tel Aviv, ou de Jerusalém, não me lembro bem, disparou a esbo umas rajadas de mitralhadoras para matar quem matar. Um jovem japonês, líder dessa equipe, declarou nos jornais, e o estado de São Paulo e a Folha o reproduziram a desatar, declarou formalmente que eles fizeram isso, não para matar chefes de Estado, não para matar homens poderosos, mas para matar gente do povo. Porque eles queriam que se entender que a organização deles é uma organização que quer liquidar tudo quanto existe, que até as casas populares têm que ser trucidadas, têm que ser eliminadas para construir um mundo novo. E vai ser, dizia ele enigmaticamente, um novo paraíso terrestre sem pecado original. Quer dizer, um brumoso estado novo do homem, em que o homem, posto em circunstâncias especiais, não vai mais ter luta interna, poderá fazer tudo quanto quiser, não precisará mais de disciplina nem nada, viverá no mundo como num paraíso. Quer dizer, uma espécie de negação, é uma verdadeira negação do dogma do pecado original, e uma espécie de negação de que os efeitos do pecado original sejam indeléveis, como ensina a igreja. E a afirmação de que haverá um modo de organizar o homem tal que o homem não precise mais dessas coisas e possa viver na anarquia a mais completa. É claro que o homem do establishment, colocado diante desse quadro, estremece. Ele estremece porque ele sente que se realmente a vida existe, não para o céu, mas para a terra, não para Deus, mas para o próprio homem. No fundo, bem pode ser que o rico tenha razão, que ele esteja errado, e que esteja preciso realmente jogar tudo por terra. Porque há um princípio filosófico que diz que a partir do absurdo, qualquer coisa se pode legitimamente concluir. E a partir desse absurdo de que Deus não exista, ou a partir desse outro absurdo de que Deus existindo, a vida do homem não foi feita para Deus, mas foi para o próprio homem, a partir disso tudo se pode concluir. E tanto se pode concluir que para o homem convém essa civilização, quanto se pode concluir que para o homem convém arrasar com essa civilização, e arrasar com qualquer civilização. A consequência disso é que, embora o número dos não-Hipps seja incomensaravelmente maior do que o número dos hipps, embora isso seja assim, no próprio seio, na própria mentalidade dos não-Hipps, a dúvida germina. Eles não têm respostas válidas a dar. Eles se sentem inseguros. Eles percebem que eles têm força para segurar um pouco o mundo de hoje, mas que eles não têm força para evitar que apareça um mundo de amanhã que é o contrário do mundo de hoje. Porque se o homem hoje sofre, e sofre muito no mundo deles, nada poderá evitar se eles não dando solução a esse sofrimento, o homem deixe de se perguntar por que não acabar com tudo isso? Por que não derrubar tudo isso? Para ver se assim a gente não sofre? Essa pergunta é inevitável. Ela está na marcha da lógica como ela está na marcha da história. E salvo um fator novo que apareça, irrecorrivelmente se caminha para lá. E então as molezas, então as fraquezas, então as condescendências, os temores, por que não dizer a conivência e a secreta simpatia do burguês estabelecimento típico da regra geral por esse mundo que ameaça a devorá-lo. Ele não tem outro caminho diante de si se não aplaudir o carrasco que vai destruir o edifício que ele construiu e que depois vai demorui-lo a ele porque construiu esse edifício. Ele ainda tem que sorrir. Entretanto, por mais incrível que seja, tomado nas penazes deste drama terrível, o varão do establishment não vê aí o seu pior inimigo. Há um inimigo que o atormenta mais do que tudo. Um inimigo do qual ele fugiu a vida inteira. É a sua própria construção. Que nas horas de vazio não lhe diz apenas o que eu acabei de mencionar há pouco. Quer dizer que o mundo que ele construiu está baseado na contradição. Mas lhe diz uma outra coisa. Diz o que o profeta Jeremias dizia há 2.500 anos atrás para a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém conversa com o que o Senhor tem deus. Ó magnata poderoso. Ó micromagnata micropoderoso. Ó simples vendeiro abastado. Ó dono de um pequeno posto de gasolina de estrada que está espantado da pequena riqueza que Mime acumulou em torno de ti. Pense um pouco. Não há outro caminho. quando você era menino. Você não recebeu certas impressões a respeito da religião católica? Você se lembra ainda de sua mãe? Você se lembra ainda de sua aula de religião? Você se lembra ainda da sua primeira comunhão? Você se lembra de tal imagem de Nossa Senhora? Você se lembra de tal igreja em que você entrou em tal ocasião? Você se lembra de tal vida de santo que contara uma vez desde você? E você se lembra de algo que se mexeu em você nessas horas e que lhe disse a fundo ouça e preste atenção. O caminho deve ser outro. É um caminho árduo, mas é um caminho de lógica a partir da verdade e do bem, a partir da fé e da moral. Siga esse caminho por mais árduo que seja e uma luz te acompanhará ao longo desta vida. Não será a luz do ouro, não será a luz dos olhos risonhos do bajulador, não será a luz dos fogos da propaganda, não será a luz fictícia ou factícia deste mundo terreno, mas é uma luz interna que os olhos não veem, mas que a alma percebe. É uma paz, é uma segurança em que você poderá sentir que no meio de você, em torno de você, todos os riscos se levantam, todos os perigos ameaçam desabar sobre você, mas, sem embargo, você continuando firme, você continuando no seu propósito, você, no seu último alento, sentirá que valeu a pena você viver, que você cumpriu o seu dever e que você poderá fazer suas as palavras de São Paulo. Eu percorri o caminho que deveria percorrer, eu cheguei até o fim do meu caminho, eu combati o bom combate, ó Deus, dá-me agora o prêmio de vossa glória. Esse momento valerá, o momento da morte que todos temem, valerá por toda a tua vida. Você morrerá podendo dizer bendita as estrelas que me viram pequenino, bendita o momento em que minha mãe disse nascer um homem, porque eu cumpri meu dever, eu compareço diante de Deus, talvez sangrando na alma por tudo quanto eu sofri, pelas ingratidões, pelo abandono, pela negação, pela incompreensão, pela perseguição, mas, ao menos, a meu Deus, eu nunca disse não, eu sempre disse sim e eu sinto que chegou o momento em que ele olha para mim e me dirá, meu filho, efetivamente sim, eu te tomo nos meus braços. Essa voz se levanta aos olhos, no íntimo, da alma, de um burguês nessas condições e ele tem o rosto para ele. Porque aí não se trata de destruir a sua ruína, a sua fortuna, trata-se de destruir o castelo que ele mais ama. É o castelo de seus vícios, é o castelo de seus maus hábitos e inferiores, de sua preguiça, de sua covardia, de seu respeito humano. Trata-se de retroceder, trata-se de converter e isso ele não quer. E então os senhores explicam esse mistério profundo. Junto ao nababo desfila um cortejo de gente da TFP, jovem com capas rubras esplêndidas, jovem levando na fé toda a segurança da perenidade da Igreja e de que um mundo novo virá, surgindo milagrosamente de toda essa ruína e de toda essa sujeira e que é o Reino de Maria. Ele olha para isso e ele compreende que há uma força nova que nasce dotada de um poder extraordinário. Ele compreende que é como o que um primeiro juízo de Deus que condena tudo quanto ele fez e o convida a converter. E se ele não abre a sua alma a voz da graça, se ele não diz sim, se ele finge que não viu ou se ele persegue, então com ele se dá um fato o que é o último lance da ignomínia de sua vida. Ele acaba sendo escamado no fim, na última hora da existência da sua civilização, ele acaba sendo chamado por vós que lhe dizeis como o profeta Isaías há tantos séculos atrás, converte-se a teu Deus. Ele diz não e ele seguirá o caminho de Deus da morte. Este é o espírito de Jesus. Esta é a contradição monstruosa desde a qual tão frequentemente a TFP se encontra e é este o grande dilema em que a TFP coloca a sociedade moderna. Não há apenas o establishment, não há apenas o hipismo, mas nesse colosso que se desagrega e que é o mundo do establishment, flanqueado de um lado por um hipismo que o devora e que o ama, flanqueado de outro lado por uma outra minoria que procura salvá-lo corrigindo e o reconduzir a Deus, o colosso vacila. Muitas simpatias de dentro dele que voltam para nós, mas a maior parte das simpatias parecem se voltando cada vez mais para o outro lado e com isso nós temos a predição de Pátima que tem o demônio. Outro polo é a TFT e todos aqueles que têm um sentido, uma orientação, um espírito, uma mentalidade aurida da Igreja Católica como nós aurimos e verdadeiramente católica. Esses dois polos tendem a absorver esse mundo em desagregação e chegará um momento em que eles se confrontarão. O confronto já vai se dando e se tornará cada vez mais agudo. nós caminharemos então para os sofrimentos inenarráveis de que Nossa Senhora fala em Pátima sofrimentos que terão como resultado por fim diz a mensagem que é dever depois de uma longa série de peripécie e de acontecimentos de dramas e de lance por fim a vitória do Imaculado Coração dela. Então, meus caros, o que sois vós nessa civilização? Vós sois a voz discente mas perene da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vós sois o eco dessa voz. Vós sois os que dizem o que a Igreja durante dois mil anos vem dizendo e o que antes elas disseram os profetas do Antigo Testamento. Vós dizeis converse-te ou perecerá. Muitos seguirão a vossa voz nas várias cidades onde vós estáis. Alguns começam a seguir agora. À medida que as aflições se tornarem maiores vão ser mais numerosos os que vos seguirão. Vós estáis preparando a matéria-prima para o Reino de Maria. Vós estáis preparando os lutadores da Grande Luta. Vós estáis preparando os cidadãos de uma mais alta cidade que houve na história do mundo e que vai ser o mundo regenerado vivendo para o Reino de Maria. Vós sois aqueles que a vários títulos ou a todos os títulos se podem chamar bem-aventurados. Porque quem lutou dessa maneira nas sombras, na incerteza, enfrentando mil riscos e mil perseguições, as incruentas, talvez mais dolorosas do que as cruentas, quem foi chamado e disse sim nessa hora quando raiar o Reino de Maria, a esses Nossa Senhora dirá sim. Não para lhes dar grandeza na Terra, mas para lhes dar a alegria soberana de dizer de si para si que foram os soldados que lutaram por ela e que implantaram o Reino dela. E depois, quando vós forem chamados para o Reino dos Céus, ela vos dirá sim e vos coroará com uma coroa de glória. É para essa coroa de glória que vós caminhais. Queira Deus pela proteção de Maria com um passo rigoroso e firme e decidido porque o futuro é dos que seguem o caminho de Deus. Não é só o futuro, mas a eternidade. Que a eternidade seja a bosta. Sejam valentes, audaciosos, intransigentes, inquebrantáveis, Maria vos ajudará. Aplausos Aplausos